Tá vendo como o que a gente faz com a gente, o que a gente exige da gente, a gente acaba exigindo do outro? Tipo, como ela era muito intolerante ao erro dela, ela passou a ser intolerante com o erro das outras pessoas. Então se você como líder não é um bom ser humano, você não vai ser um bom líder. Se você como líder não aceita seu próprio erro, você tem dificuldade de lidar com o seu erro, imagina com o erro do outro. Então são essas coisas que às vezes a gente exercita pouco no processo de liderança. Cara, e é animal, né cara? Porque assim, de fato, se você quer ser um bom líder, você tem que virar um ser humano melhor. Você tem que olhar seus defeitos, você tem que se desenvolver, você tem que investir na sua evolução como ser humano, não só como líder. Porque eu acho que é isso mesmo, você imagina que tem uma caixa d'água e isso aqui é o quanto você é ser humano. E aí você quer ser líder aqui. Cara, não chega, né? Você vai ter que expandir pra poder chegar lá. Cameli, muito obrigado por receber a gente aqui na OV. Sou fãzaço do seu trabalho. Não só pelos papos que nós tivemos, mas por saber todas as conquistas, todo o teu crescimento. Mas se apresenta pra galera que não te conhece ainda, que acompanha o canal da Growth Machine. Quem é a Cameli e o que você tá fazendo nesse mercado frenético de tecnologia? Bom, primeiro eu que te agradeço o convite. É sempre muito bacana bater esse papo com vocês e tudo mais. Bom, pra quem não me conhece, falando um pouco da minha trajetória profissional, eu trabalho há 12 anos na área comercial de tecnologia. Comecei com 19, não façam conta. Eu comecei com 19 com uma SDR e fiquei dois anos em side sales. Depois fui pra área de canais e fiquei durante muitos anos na área de franquia, né? Inclusive na Home, eu comecei na área de franquias, que era a nossa capilaridade começou com franqueados. E aí depois de 8 anos, mais ou menos, 7 anos, eu caí de novo no inside sales, né? Que sempre foi minha paixão, a venda direta. E em 2017 a gente começou os primeiros testes com o modelo de inside sales aqui na Home. Em 2018 eu assumi oficialmente o time e estamos atualmente com 80 pessoas no time de inside. Uau, uau, uau. Fala que liderança é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Você acha que não vai conseguir liderar mais gente, até que entram mais 20, mais 20, mais 20. Aí você vê que os limites não são tão conhecidos. Cara, a gente tava... Eu me arrependo absurdamente de a gente não ter ligado a câmera antes, porque a gente tava num papo aqui muito, muito bom. Mas, cara, eu nunca fui CEO, né? Essa é a primeira vez que eu tô sendo CEO. Porque ninguém foi louco de me deixar de CEO. Eu tive que cundar uma empresa pra virar CEO. E, cara, assim, eu vivi uma tensão semelhante à tua, não tão grande, tocando um time, muitas pessoas te questionando, será que esse cara merece estar ali, será que ele é bom e tal. E, às vezes, por conta de pressão, a gente desce isso. Cara, como é que é esse desafio de ter um time tão grande, e ao mesmo tempo sendo mulher, né? Porque sempre vai ter esse preconceito. e conduzir essa equipe e ainda conseguir desenvolver essa galera. Enfim, assim, eu acredito que o desafio vai muito de encontro a... O quanto de pressão você coloca em você mesmo, né? Porque acho que isso que você comentou de... Poxa, é uma equipe grande. Será que as pessoas questionam se eu deveria estar ali? Ou alguém que me lidera vai reportar diversas coisas que podem mexer com o teu emocional? Assim, o que eu vejo é que, nesse momento, conta muito mais a pressão que você coloca sobre você mesmo do que a pressão externa. Muitas pessoas e muitos líderes se perdem muito mais pela pressão que ele coloca nele, enquanto ninguém tá pressionando ele. Às vezes, não tem uma liderança pressionando, não tem um par pressionando, não tem um liderado pressionando, mas a pressão pela alta performance, a pressão de ser perfeito, a pressão de entregar resultado que você coloca sobre você, ela é a mais perigosa, né? E exige muito autocontrole, exige muita inteligência emocional, que é o grande desafio quando você começa a ter uma equipe muito grande, né? Então, eu acho que é esse cuidado que nós líderes temos que ter com a nossa equipe. Não se pressione mais do que os fatores externos já pressionam. Então, uma coisa que a gente estava comentando agora, o líder não precisa ser o mais inteligente do pedaço, o líder não precisa saber tudo. A gente tem essa ilusão. Tem duas características. Uma primeira ilusão de que o líder é Superman. Esse cara não tem problema, ele não fica triste, ele tem que estar sempre autoastral e tudo mais. Boleto, o que é boleto, né? E a outra coisa, vocês já te contaram isso, você já percebeu, mas eu percebi isso há algum tempo. Quando você lidera, os teus defeitos ficam muito mais em evidência, né? Todo mundo percebe muito mais e você parece absurdamente incompetente. Sim. É porque a gente tem que lidar com o fato de no momento que você está na liderança, você é, querendo ou não, uma referência. E aí sim, tem holofotes virados para você, né? Qualquer atitude, qualquer palavra mal colocada, qualquer incoerência do que você fala e o que você faz, vai ser muito mais impactante para as pessoas do que um colega, né? E muito por essa intolerância ao erro, né? Que é uma coisa que a gente tem que aprender como líder a ser tolerante com o nosso erro. Uma coisa que a gente estava comentando, e por isso você brincou, né? De, pô, podia estar gravando. Eu estava falando sobre o treinamento de liderança que eu fiz na semana passada, que me marcou muito uma frase que eles falaram, é você não consegue ser um bom líder se você não for um bom ser humano. Não dá para ser um bom líder se você não é um bom ser humano. E teve um episódio durante o treinamento que foi bem marcante, que uma das meninas que estava em um dos grupos, ela, no meio de uma dinâmica, ela literalmente brigou com a equipe, porque, segundo ela, a equipe errou. E ela fez uma cara, assim, de... Sabe aquele feedback indireto, né? Você não está falando nada, mas a tua cara está dizendo tudo. Que é aquele sequestro emocional que o líder tem de vez em quando. Córtex central tomando conta de tudo. Exatamente. Dá aquela cegueira. É o animal mesmo, tomou conta ali, né? Exatamente. E aí ela teve uma reação muito... de repreensão com o olhar. Tipo, pô, vocês erraram. E aí, no dia seguinte, ela deu um feedback, tipo, ah, gente, eu queria pedir desculpa publicamente, porque eu repreendi a minha equipe por ter errado, mas, na verdade, quem errou fui eu. Ela errou uma determinada fala e o erro dela fez todo mundo errar. Tipo, estava tudo ensaiado e quando ela errou um pedaço do negócio, todo mundo falou, ué, o que ela está fazendo? E todo mundo, consequentemente, errou também. E ela jogou para baixo a culpa. Só que ela jogou para baixo a culpa. Ela não percebeu que ela errou. E aí ela pediu desculpa publicamente e tal. E aí um dos mentores lá falou assim, tá vendo como o que a gente faz com a gente, o que a gente exige da gente, a gente acaba exigindo do outro. Tipo, como ela era muito intolerante ao erro dela, ela passou a ser intolerante com o erro das outras pessoas. Então, se você como líder não é um bom ser humano, você não vai ser um bom líder. Se você como líder não aceita seu próprio erro, você tem dificuldade de lidar com o seu erro, imagina com o erro do outro. Então, são essas coisas que às vezes a gente exercita pouco no processo de liderança. Cara, e é animal, né, cara? Porque assim, de fato, você quer ser um bom líder, você tem que virar um ser humano melhor. Você tem que virar os seus defeitos. Você tem que se desenvolver. Você tem que investir na sua evolução como ser humano, não só como líder. Porque eu acho que é isso mesmo. Você imagina que tem uma caixa d'água e isso aqui é o quanto você é ser humano. E aí você quer ser líder aqui. Cara, não chega, né? Você vai ter que expandir para poder chegar lá. Cara, mas assim, velho, você sabe que eu sou também nessa pegada aí que a gente estava falando, de resultado, resultado, resultado. E a cota, Bruno? Como é que você... Pô, vamos abraçar uma árvore agora. Foda-se a merda. Vamos com o retiro espiritual, né? Então, é o que eu estava te falando, assim. Eu sempre... Imagina que você deve ter um desafio de número surreal, né? Vocês vão dominar o mundo, né? É, e aí é o que a gente estava falando, né? Acho que o nosso perfil comportamental como líderes, ele vai evoluindo ao longo do tempo. Eu já tive, sei lá, 10 anos atrás, um perfil... Foi quando eu fiz a primeira vez minha formação em coach e eu fiz o meu primeiro disc, né? Ah, preciso me conhecer, que legal, vou me conhecer. Eu falei assim, ah, não queria ter me conhecido. E aí eu me assustei muito com o meu perfil há 10 anos atrás, que era um perfil muito diretivo, muito tubarão, muito... Sinto cheiro de sangue na água, sabe? Eu era um perfil bem agressivo. E isso, para o convívio social, ele era muito tóxico. Você sabe que tem uma teoria... É meio doida, meio New Age. O Huxley fala isso no Porta da Percepção, que os New Age acreditam que a glândula pineal estrangula a nossa auto-percepção, eu acho que é coisa de New Age, mas, de fato, eu acredito que existe um mecanismo de defesa, porque a gente não percebe os nossos defeitos, né? A gente vê o defeito, foi aquela história que a gente estava contando. Caralho, o cara é eu ali. Quando você vê alguém fazendo a mesma merda que você faz, você fala, puta, eu sou esse idiota, cara. E isso, ao mesmo tempo que ajuda a gente a crescer, ele é perigoso. Porque dependendo do quanto você se percebe, pode dar merda se você não estiver preparado para ver o que tem atrás daquilo ali, né? Mas eu acho que entre ter autoconhecimento na dosagem certa e ser cego, eu ainda prefiro ter autoconhecimento e dormir em posição fetal. Mas tentar corrigir. Então, assim, eu tive uma fase onde eu era muito e por isso que eu te falei, que, pô, para a área comercial não é bom, você estava falando, pô, não é bom ter um perfil mais agressivo, diretivo, pô, vamos dominar o mundo, bater na mesa, falar porra. É legal. É legal quando você é um executivo de vendas, quando você está olhando para o seu resultado, quando você precisa fazer a sua meta individualmente, por mais que você trabalhe em equipe. Você precisa ter um perfil agressivo para fechar negócio, porque senão o cliente domina a negociação, porque senão o cliente vai tocar o teu follow-up, quem vai decidir é ele, você tem. E a energia, ela é fundamental nesse processo de vendas. É, e aí isso é importante, sim. E aí, por isso que eu falo que o perfil comportamental, ele é situacional, ele vai se moldando ao longo do tempo, porque 10 anos atrás eu era uma pessoa extremamente tóxica nas relações, porque eu não pensava muito em gente quando eu era um indivíduo, quando eu era uma executiva de vendas, e eu pensava no meu resultado, na minha entrega, na minha meta, em me superar. Era eu, eu, eu. E aí eu tinha um perfil muito agressivo de venda, a ponto de incomodar as pessoas, porque eu fechava uma venda, como não tinha corneta, eu fazia minha própria corneta, eu metia a mão na minha frente, pá, mais um! Aí todo mundo olhava assim, tá louca, tá louca! Então, assim, era uma relação tóxica por um excesso de dominância, né? E aí, depois do treinamento, eu falei, puta, que horrível que eu sou, né? Preciso melhorar. E aí meu perfil foi se moldando, eu passei a ser uma pessoa mais influenciadora com perfil, que eu falo muito, se você quer liderar, você precisa ser, ter uma personalidade agradável. Ponto. As pessoas precisam olhar pra você e falar, tá, tomaria um chopp com essa pessoa sem me obrigarem. Não é porque é o happy hour. Eu tomaria um chopp, ela é legal. Então, ter uma personalidade agradável é, pô, lembrar do nome das pessoas, é sorrir, é ter uma energia boa, e isso precisa ser desenvolvido na liderança. Um perfil influenciador. Mas, durante muitos anos, eu fiquei influenciadora, dominante. E isso, no momento de pressão, me conhecendo, o que que acontecia comigo sob pressão? Eu era muito influenciadora, mas sob pressão, galera, mas tem o que fazer. Porrada. Porrada. Aí eu falo assim, fatiou a cebola, você sabe que é dominante. Fez assim, amiga. É esse movimento com a parola de estudo. E aí, isso pode parecer, na visão do liderado, inconsistente. Porque, pô, você não tava tomando chopp comigo, você não era uma pessoa tão legal. Aí, de repente, só porque a pressão chegou, você começa a ser mais geretivo. E comecei a tentar trabalhar um pouco mais isso, no processo de liderança. E aí, esse curso da semana passada, que eu tava te falando, fiquei super feliz, porque o meu perfil comportamental se moldou de novo. Hoje, quando eu tô sob pressão, ao invés de eu usar o perfil dominante pra me comunicar, eu uso o perfil de segurança pra me comunicar. Ponto. Tipo, se eu sei que eu tô sob pressão e eu me conheço e sei que o sangue ferve sob pressão, eu vou recuar ao invés de agredir. E isso reflete na comunicação do meu liderado com o liderado dele. Porque se na minha comunicação, por mais que a gente esteja sob pressão, eu mostrar tranquilidade na comunicação, dificilmente ele vai chegar lá na ponta, gritando. Agora, se eu grito, se eu falo de um jeito muito expansivo, bato na mesa, ó, tem que entregar, como é que ele, que lidera menos tempo que eu, vai ser exigido de ter mais equilíbrio emocional que eu? Tipo, é meio que incoerente a gente exigir isso. E vai espalhar. E vai o efeito dominó. Exatamente. Eu tava falando com o Conça essa semana, numa live, não sei se você vai lembrar, que eu fui tomar café da manhã numa padaria, aí o dono da padaria, parecia ser, né, ele tava dando expor em um por um, só que na operação. Ele falou assim, ó, o que tá sujo? Aí ficou, como é que pode o negócio ficar sujo? E sei lá o que, você trabalha aqui, e aí levou o cara lá no campo. E toma expor, e toma expor. E assim, e foi exatamente, eu fiquei muito incomodado com a cena, pelas pessoas, mas você falando a história do teu amigo lá, Daniel, desculpa, eu contei sobre você. Eu falei, cara, eu não tô incomodado pelas pessoas, eu tô incomodado porque eu sou um babaca que nem esse cara. É, e quando você observa como liderado, a história é outra, né, por isso que eu tava te contando, Daniel, que é uma pessoa que eu carrego no meu coração, assim, com muito carinho, muito amor, tipo, foi uma das pessoas que eu mais me identifiquei no treinamento, e me preocupou me identificar com ele, entende? Porque, não que ele fosse, que ele faltasse respeito, nem nada disso, é um cara carinhoso, amoroso, com alto I lá em cima, só que com a dominância alta. Então, em alguns momentos, eu me via nele atropelando fala, eu me via nele querendo que a coisa fosse rápida, eu me via nele dando as minhas ideias antes de ouvir ideias, sabe? Então, a dominância faz você falhar na comunicação, a dominância faz você falhar na audição generativa que a gente fala, né? Que é aquela audição empática, faz você falhar, porque você é tão dominante... Você liga um bloqueio e não escuta ninguém, só eu, 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 eu. É, exatamente. Cara, mas eu vou te falar assim, eu concordo pra caramba com tudo que você fala, mas tem uma parada meio, tipo, modo survival, saca? Meu irmão, tem que fazer e caraca, cara, é muito difícil pra mim, tipo, a história que você contou de todo mundo se conhecer e o cara, puta velho, eu ia estar ali com cólica me mexendo, mas tá bom, tá bom, Camel, acabou, todo mundo se conhece, vamos embora. Mas aí é o que eu te falei, assim, eu tive a experiência de passar a teoria pras pessoas e conseguir enxergar na prática aquela teoria funcionando. Então assim, como eu dou aula de liderança, eu sempre falava sobre o livro 5 desafios de uma equipe e é extraordinário ver que todos os líderes sem exceção acham que a falta de resultado tá relacionada com a falta de foco no resultado. Por que o resultado não vem? Porque a gente tá focando pouco no resultado. Por que o resultado não tá vendo? Porque a gente tá focando pouco em estratégias pra trazer o resultado. E aí quando você lê esse livro e ele fala cara, o resultado não vem porque a equipe não confia. E aí por não confiar conta de novo a escala da pirâmide, né? Não vou lembrar todos os itens, mas assim, é uma escala onde são 5 itens de desafios que uma equipe passa pra entregar resultado e na verdade o foco em resultado é o último item. É o menos importante. Entende? Nessa relação de chegar no resultado, o foco em resultado é o menos importante. Então o mais importante na base da pirâmide é relação de confiança. Aí logo em seguida vem a equipe ter medo de conflito. Por que a equipe tem medo de conflito? Porque não confia. Se você confiasse, você não teria medo de conflitar numa reunião e dar tua ideia e brigar e depois tomar o shopping. Porque você confia. Aí como a equipe não confia, ela não conflita. Se ela não conflita, ela não dá ideia porque ela não quer brigar. Aí fica linear sendo conduzido por uma pessoa e não pela equipe. Que é o líder. E aí sai todo mundo da sala falando e eu não concordava com a ideia dele mais. Vamos fazer. Não vai dar certo mesmo, mas vamos fazer. Vamos fazer. Entende? Porque não existe uma relação de confiança. Então, ter vivenciado isso na semana passada nesse treinamento foi importante para enxergar como uma simples dinâmica de 30 minutos antes de começar uma determinada atividade fez a equipe que eu estava a ganhar. Foi só a relação de confiança. Não foi mais nada. A nossa equipe foi uma das únicas que não brigou. que não discutiu. A gente não brigou em momento nenhum. A gente não discutiu em momento nenhum. Mas vocês tiveram conflitos? Tivemos conflitos construtivos. Nunca de alguém sair ah, vou te demitir sair bater na porta ah, não vou participar amanhã sabe aquelas coisas pesadas que aconteceram em alguns grupos coisas do tipo cara quase demissão sabe a gente teve uma relação e sabe o que é mais engraçado nessa coisa do foco em resultado chegou em determinado momento que a gente não estava na crista da onda que na quarta-feira da semana a gente estava em quarto lugar em uma determinada dinâmica e o Maurício que é CEO da Dédulos estava na dinâmica comigo ele fazia parte do meu time e ele falou assim às vezes para ganhar e para aprender a ganhar a gente precisa aprender a perder e aquilo me marcou muito porque eu falei cara, todo mundo está tão focado em resultado que os corpos ficarão pelo chão mas o troféu vai vir e eu fiquei pensando cara, faz sentido antes da gente aprender a ganhar a gente precisa aprender a perder aprender a perder faz parte quando você perder você vai conseguir ressignificar quando você não bater a meta do mês no dia primeiro você vai estar puto ou você vai estar galera cabeça para cima bora outro mês é outro mês qual é a energia que você vai colocar no mês seguinte no mês que você não bater a meta então para aprender a ganhar você precisa aprender a perder e aí na quarta-feira eu cheguei para a equipe e falei cara, posso falar uma coisa para vocês e não é discurso de derrotado entenda o que eu quero ganhar eu sou muito competitiva óbvio que a gente quer o troféu é legal para caramba ganhar mas o que a gente ganhou aqui é muito maior que um troféu de plástico a relação de confiança que a gente criou de amizade de parceria o próprio aprendizado o próprio aprendizado se conhecer e ver puta que eu estou errando isso é muito maior do que um troféu de acrílico gente por que a gente vai ficar focado naquilo ali se a jornada ela foi muito mais prazerosa do que vencer doido né e aí eu fiquei pensando muito num dos valores que a gente tem aqui na Home que a jornada importa e quantas vezes nós como líderes não estamos valorizando a jornada e só o resultado final quantas vezes por exemplo a gente deixa de comemorar pequenas vitórias com a equipe pô teu vendedor fez uma venda comemora ah não mas não bateu a meta cara eu fiz uma venda comemora quantas vezes a gente deixa pra comemorar só quando vem o troféu lá na frente e aí quando o troféu não vem e a gente não sabe perder a gente fica mal durante uma semana e descarrega toda a energia negativa na equipe e quer que a equipe esteja motivada e quer achar um culpado né e não uma solução e não uma solução então cara foi bem transformador uma parada louca do que você falou que é o seguinte e eu acho que isso acontece muito e eu sempre falo isso nos projetos de implantação da máquina de vendas que quando você começa a fazer a mudança e a transformação no primeiro momento você tem uma percepção de que a tua performance cai né que era vocês não estavam em primeiro vocês estavam embaixo né só que o jogo é um jogo muito mais de frequência do que de tiro né o que faz você chegar no resultado não é ter uma ideia mirabolante prospectar mil empresas e fechar não cara é você criar ali a rotina de todo dia falar com 10 pessoas novas e tal e aí depois de um tempo repetindo muito a mesma coisa ninguém te ganha só que no primeiro momento vai parecer que você está fazendo algo pior do que você tinha antes sim e o ponto positivo de você errar e corrigir rápido e aprender com o erro é que da segunda vez sai muito melhor aí eu vou te dar um exemplo a gente até brinquei com você né eu fui com uma par minha para o treinamento com o objetivo da gente poxa ter mais contato ficar mais próximo chegar lá ela num grupo e eu em outro ah não a gente veio para competir que sacanagem mas vai sair mais inimiga mas foi muito bom foi muito bom para nós duas foi muito bom mas ela ficou num grupo e o que eu percebi na primeira dinâmica na terça quarta-feira sei lá o grupo dela foi muito bem naquela dinâmica a apresentação dele foi muito legal putz não dá para superar isso de jeito nenhum e a nossa foi tipo assim quarto lugar todo mundo descoordenado ficou horrível o negócio ih gente olha isso aqui não é nossa habilidade não não vai dar para a gente a gente perdeu já e a gente ficou muito mal naquele momento a equipe inteira ficou tipo caramba cara a gente não sabe fazer um negócio que teoricamente é simples né e ficou todo mundo ih já está perdido na terça-feira já estava de par está tudo perdido e o fato de errar mas errar feio fez a gente pensar muito em como melhorar o que a gente fez de errado a gente pediu muito feedback para os mentores onde a gente errou em que momento a gente errou que aspecto que não estava legal fez a gente tentar fazer uma avaliação muito profunda dos nossos erros agora quem acertou de cara só precisava manter entende tipo acertei tá bom não tá ótimo mas tá bom acertei eu fiquei em primeiro lugar pensa assim eu fiquei em primeiro lugar por que eu preciso melhorar é só manter o que eu tenho e rezar para os caras não melhorarem também né óbvio né e aí eu fiz muito esse comparativo porque eles foram muito bem mas seguiu uma cadência de pouca melhoria foram pequenos detalhes o nosso estava muito ruim então na nossa cabeça a gente precisava ouvir muito feedback mudar muita coisa e surpreender num nível no último dia que teria que ser assim gente efeito surpresa no final precisa impactar as pessoas o fato da gente ter perdido fez a gente e aí levando para vendas o fato de você não bater meta faz você rever muita coisa faz você rever processo faz você rever pitch faz você rever qualidade do lead faz você rever qualidade da liderança faz você rever um monte de coisa quando você está com resultado mediano para que você precisa rever o resultado está vindo ainda gera conforto ainda gera zona de conforto mas quando não vem te deixa num desconforto tão grande que você começa a rever um monte de coisa então você olhar para para a falha olhar para o erro como um problema às vezes é o grande motivo de você estar naquela naquele olho do furacão você que olhar para o erro e para a falha como uma oportunidade de melhorar como uma oportunidade de evoluir de se desenvolver e lá fez muito sentido isso para mim porque lá chegou no último dia a gente veio com um efeito surpresa que foi surpreendente que o grupo que estava ganhando uma aplaudil de pé falou cara realmente não dá para competir com vocês ficou muito bom mas por que? enquanto a gente estava ensaiando até meia noite porque a gente sabia o quão ruim a gente era naquela atividade as outras equipes que estavam em primeiro segundo lugar ou que tinham feito uma boa apresentação estavam tomando vinho você baixa a guarda quando você acha que você está bem e no dia a dia no trabalho na entrega de resultado você baixa a guarda quando você acha que está bem você baixa a guarda quando você está entregando ali mediano você baixa a guarda quando você está entregando a meta quando aquela meta está muito agressiva e você não está conseguindo atingir por algum motivo você ensaia até meia noite então isso fez muito sentido para a gente engraçado que na Growth a gente fez um trabalho em novembro que foi um resultado absurdo foi muito alto e aí depois a gente tranquilo sabemos vamos tomar um vírus o resultado do próximo mês foi ruim porque a gente achou que era muito fácil e não deu a mesma atenção baixa a guarda de fato isso faz muito sentido eu falo com frequência isso a galera que acompanha o canal já me viu repetir algumas vezes o pessoal fala assim pô, mas que legal altruísmo do Thiago trazer pessoas tão sinistras para compartilhar conteúdo porra nenhuma estou aqui aprendendo absurdamente é egoísmo total é uma diferença que eu gravo e disponibilizo mas uma coisa que você falou que me marcou muito e que é de fato algo que eu preciso evoluir o Sori que está atrás das câmeras sabe disso é a questão do feedback eu gostei muito que você falou queria que você repetisse essa parada porque eu achei muito fora é, foi um dos aprendizados que eu tive na semana passada também foi sobre como receber feedback nós líderes estudamos muito como dar o melhor feedback né e queremos que as pessoas aceitem que arrogância é a nossa né superioridade tem que aqui aprender como dar feedback para as pessoas e a gente estuda pouco sobre como a gente deve receber feedback e aí eu acho que nós líderes ficamos o tempo inteiro falando pô isso é difícil dar feedback para o colaborador né porque ele não aceita o feedback você dá da melhor maneira para você mas a pessoa está sempre justificando está negando né e aí não tem coachability obviamente porque uma vez que ele não reconhece que está errando ele não vai melhorar então você fica o tempo inteiro tentando estudar mecanismos para dar feedback e a gente faz pouco exercício de como eu deveria receber feedback e aí eles falaram é tão simples é tão simples que você fala assim gente como é que eu nunca pensei dessa forma né eles falaram o que acontece quando você recebe um feedback inesperado né porque uma coisa é você líder programar na agenda um dia para pedir feedback você vai lá abraça uma árvore e pede né que você está zen você está preparado mas nem sempre o feedback vai ser no momento que você se preparou ele pode vir um trajeto indo para um cliente ele pode vir tipo posso tomar um café com você rapidinho e você não está preparado e de repente você acabou de receber uma informação de alguma coisa relacionada a resultado que já te fez sentir cheiro de sangue na água e de repente o cara te chama para te dar um feedback você não está no estado emocional às vezes mais preparado para receber e é uma coisa bem simples que eles ensinaram que eu acho que leva para a vida se alguém te dá um feedback aquilo ali é um presente a pessoa poderia simplesmente não te falar e ela poderia te abandonar ela poderia pedir demissão ela poderia enfim ela escolhe estar com você ou não mas ela escolheu te dar um feedback para você como líder melhorar e o que ela está te dando é um presente e ele fez uma analogia que eu gostei muito de pensa no Natal aquela tua tia vai te dar uma camisa cafona floral que você não usa o que você vai fazer quando ela te der essa camisa você vai falar nossa que mau gosto vou trocar se você fizer isso ela nunca mais vai te dar presente nenhum resumindo se você reclama ou justifica ou nega ou se defende ou se defende do feedback então o colaborador fala cara não dá para dar feedback para ele porque ele não aceita e aí ele nunca mais vai te dar o presente e aí ele fez essa analogia com tá no Natal aquela tia te dá aquela camisa que você não gostou que no fim das contas você sabe que você vai trocar porque não vai dar para usar aquilo mas na hora você vai falar o que? obrigado esse deveria ser o correto na nossa postura como líder no momento que um liderado te dá feedback é você falar obrigado mas é fácil fazer isso? não, óbvio que não é porque no fim das contas pode ser que você não concorde pode ser que você não não entenda naquele momento mas o que ele falou que fez muito sentido para mim é se você dá uma resposta naquele momento você vai dar uma resposta emocional e não racional porque você não teve tempo para processar aquela informação então o que você vai fazer? não é agradecer e concordar não necessariamente mas agradece e fala vou pensar sobre o que você me falou e amanhã eu volto a te chamar para a gente conversar sobre isso pode ser por quê? porque no trajeto de trabalho para casa tomando um banho deitado na cama você vai falar é acho que a pessoa tem um ponto é acho que ela pode ter razão quando você chega no trabalho você fala porra, desculpa eu realmente falei de jeito que eu não por quê? porque você passou a olhar aquilo de uma maneira racional e não emocional você tirou o teu coração naquele momento você colocou a razão naquele momento e você passou a processar aquela informação para dar a melhor resposta se você dá a resposta na hora você não vai dar a melhor resposta então eu acho assim é uma coisa tão simples que a gente não faz esse exercício de agradece o feedback e tchau não vai ficar tentando justificar ou dar a tua intenção positiva em fazer aquilo porque de repente houve uma intenção positiva em fazer o que você fez ou falar da forma que você falou mas para aquela pessoa não foi legal então se ela está externando isso para você agradeça porque ela poderia simplesmente não externar e ir embora e não trabalhar mais com você ou se não se sente só deixa ele se ferrar deixa ele se ferrar uma hora ele vai aprender pela dor sabe que eu estava com um concert anteontem e aí ele falou uma coisa o seguinte que a faculdade de administração ela tem aulas de liderança mas não deveria ser uma faculdade de administração com aulas de liderança deveria ser uma faculdade de liderança com aulas de administração e é uma disciplina que não é tão explorada a gente aprende contabilidade gestão financeira projeto e tal até projeto projeto não é liderar você conseguir fazer as pessoas darem o melhor delas para conseguir entregar as atividades e eu acho que é um músculo muito atrofiado na maioria dos gestores na maioria das pessoas que lideram cara eu tenho eu tenho um cliente ex cliente que a gente não não continua mais com o projeto mas que assim o CEO da empresa ele chega e dá esse porro em todo mundo e você está demitido e aquele clima absurdamente tóxico sabe e você vê que é uma reação totalmente emocional que ele na verdade ele está ali botando para fora uma coisa ruim dele cara o que você daria de dica para quem está hoje percebe que não está liderando da melhor maneira ou que não está conseguindo ter resultado ou que às vezes nem se percebeu que não é um bom líder porque às vezes a gente não descobre isso normalmente a gente acha que é muito melhor eu particularmente na minha mexe eu fico me criticando falando assim é um merda você não é tão bom o que você daria de dica assim para quem quer se aperfeiçoar a gente está até falando de uma pessoa que nós dois gostamos para caramba que você é mais racional e tal era o que você daria ali tipo cara como é que eu faço para desenvolver melhor essa musculatura então a primeira coisa é olhar para a liderança como propósito e não como posição acho que uma das maiores falhas de alguns líderes é olhar a liderança como uma posição de poder e não como um propósito de vida e quando você não tem a liderança como propósito de vida vai ser muito difícil você conseguir ser um bom ser humano para as pessoas porque aquilo ali não te dá prazer as pessoas nesses casos são vistas como um recurso e não como um outro ser humano que você está ajudando a se desenvolver então acho que a primeira coisa é você como líder observar se realmente aquilo é um propósito para você porque as vezes se não for talvez você tenha que se afastar um pouco coloca uma outra liderança no lugar alguém que realmente olha isso como um propósito e você olha a operação como operação agora a partir do momento que você olha a liderança como propósito você começa a buscar desenvolvimento relacionado a isso de uma forma muito natural então eu lembro que o primeiro livro de liderança que eu li eu trabalhava no Santander meu gerente do Santander falou cara você tem perfil de liderança você já pensou nisso? eu tinha 18 anos eu falei não e aí ele me deu um livro do Han Charan sobre coaching isso há 13 anos atrás não sabia nem o que que era coaching foi o primeiro livro que eu li é o cara da execução é e eu fiquei apaixonada então assim o que eu fiz ao longo desses anos pra me desenvolver em liderança eu sempre li muitos livros então Han Charan é um papa relacionado a liderança um dos melhores livros que eu li sobre liderança foi mitos da liderança que fala justamente dessas essas lendas que a gente cria de ah o líder tem que ser o mais inteligente do pedaço o líder é um ser humano sozinho ele não pode se relacionar com a equipe tem que se distanciar ele não pode participar do happy hour e por aí vai então é um livro muito legal que desmistifica algumas coisas relacionadas a liderança que fazem a gente falhar muitas vezes então assim uma das coisas que eu acho que nesse processo de formação e liderança me ajudaram muito foi o coaching eu acredito muito que o líder tem uma figura importantíssima na vida das pessoas de ajudar aquelas pessoas a sair do estado atual pro estado desejado todo ser humano tem metas pessoais todo ser humano tem objetivos de carreira objetivos profissionais e quem vai ajudar ele a traçar esse caminho é o líder então assim estar preocupado em que ponto você está onde você quer chegar e o que você vai fazer pra chegar lá e você é o canal que vai ampliar a sua consciência porque eu não tenho as respostas pra você as respostas da sua vida estão na sua cabeça mas o coach ele tem a capacidade de fazer as perguntas certas pra ampliar a tua consciência sobre o que você tem que fazer então eu acredito que todo bom líder deveria fazer um bom treinamento um bom curso de coach uma das coisas que me ajudou muito foi fazer treinamento de inteligência emocional ler sobre inteligência emocional processos de autoconhecimento acho que os líderes de uma forma geral se conhecem pouco e aí por isso não conseguem domar os bichinhos internos que estão lá porque ele se conhece pouco ele sabe pouco sobre ele sabe pouco sobre o que acontece com ele sobre pressão porque tem isso tem o nosso estado natural e tem o nosso estado quando a pressão aparece e aí quando a pressão aparece que o teu estado mais abominável vem à tona na maioria das vezes e aí libera o monstro libera o monstro que é em você ou não e aí é por isso que a gente tem que se conhecer porque se você se conhece sabe que existe um monstrinho lá dentro que é acionado sobre pressão você racionalmente sabendo que fica nesse estado sobre pressão você vai se controlar quando você tiver sobre pressão você vai sentir meu coração está palpitando estou começando a ficar tem gente que fala vermelha tem gente que fala o sangue sobe literalmente como ela se conhece ela vai levantar ela vai beber uma água ela vai tomar um café ela vai falar vamos conversar sobre isso amanhã ela vai criar mecanismos para não explodir para não externar então acho que um dos maiores conselhos que eu poderia dar para alguém que sente que está falhando na liderança é primeiro ler o livro propósito do prembaba começa a analisar se a liderança é um propósito na sua vida ou se é o poder que te atrai e não as pessoas porque isso é perigoso e aí não há livro não há curso não há treinamento de autodesenvolvimento que vai te ajudar se você não vê isso como um propósito de vida se for um propósito de vida se desenvolva como coach porque no fundo a relação que você tem com o seu liderado é uma relação de técnico é uma relação de ajudar a pessoa a chegar onde ela quer e inteligência emocional assim eu acho que os líderes e aí quando a gente fala de gestão e liderança tem muita gente que bota tudo no mesmo bolo agir e liderar é a mesma coisa não não é a mesma coisa quando você está falando de gestão você está falando muito de habilidades técnicas de hard skill então eu fiz gestão de projetos por exemplo eu leio muito sobre scrum sobre squad isso é gestão como eu vou gerir os meus recursos como eu vou gerir as pessoas como eu vou gerir o dinheiro como eu vou gerir minha infraestrutura como eu vou gerir espaço como eu vou gerir vai muito de encontro a conhecimento técnico como eu vou liderar está totalmente relacionado a clima e cultura e aí tem que os dois tem que ter um equilíbrio se você tem um bom gestor um péssimo líder você não tem uma equipe de alta performance mas se você é um excelente líder e um péssimo gestor você também não vai ter uma equipe de alta performance e no fim das contas eu acho que nós como líderes no caminho de chegar onde a gente quer na nossa carreira a gente foca muito nas habilidades técnicas muito as pessoas já te é igual resultado é igual resultado não eu tenho que dar resultado eu tenho que aprender como usar o scrum a favor eu tenho que aprender como gerir projeto eu tenho que aprender como gerir um cronograma eu tenho que aprender tecnicamente a gente acha que tem que aprender um monte de coisa e a gente vai deixando a liderança em segundo plano a liderança depois liderança é abraçar a árvore liderança é né e você dá pouca atenção às vezes a um aspecto que como eu estava te falando que foi o maior aprendizado da semana passada que está totalmente relacionado a relação de confiança está totalmente relacionado a as pessoas quererem entrar em conflitos construtivos em prol de um objetivo comum isso tudo é clima isso tudo é cultura isso tudo é liderança não tem nada a ver com projetos com scrum com squad com uma série de coisas que você aprende para gerir melhor as pessoas isso está relacionado a gente não está relacionado a planilha Excel animal 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 eu já era teu cão agora sou mais da renda eu vou obrigado fico feliz não bati na mesa nenhuma vez eu ia bater agora não bate ele fez assim ó não bate na mesa eu posso fazer uma pergunta para finalizar muito a maioria das pessoas que assistem nosso canal eles estão implementando a máquina de vendas ou o cara não tem vendedor ou tem um ou dois no máximo que dica você dá para esse cara para ele enxergar e lidar você vai botar o final depois não precisa pensar só a resposta é bom que entra no make-off também é porque é uma dificuldade por exemplo que eu tenho hoje porque eu estou aprendendo a contratar e liderar uma equipe coisa que eu não tinha eu acredito que vai ser uma dificuldade de 80% dos nossos alunos o que você falaria qual é a dica que você dá para essa pessoa que está aprendendo a ser líder é eu acho que a dica que seria mais impactante na tua performance no teu desenvolvimento seria a seguinte o teu líder não vai conseguir te dar feedback de tudo por quê? porque nem sempre ele está com você nas relações que você tiver com o teu liderado o Tiago não vai estar você vai fazer um one-on-one o Tiago não vai estar você vai fazer uma reunião de pipeline o Tiago não vai estar você vai dar um feedback para o teu colaborador o Tiago não vai estar então como é que o Tiago vai te desenvolver se ele não vê a tua falha faz sentido? a dica seria tenha uma relação muito forte de confiança com a tua equipe para que a tua equipe te desenvolva para que eles te deem feedback e aprenda a dizer só obrigada e chorar a imposição fetal em casa entendeu? porque é a tua equipe que vai te desenvolver é a tua equipe que vai falar cara, onde é que você está falhando onde é que você precisa melhorar não é teu líder ele não vai estar com você o tempo inteiro tem uma coisa também que eu só ele tem eu também tenho isso e acho que todos nós temos é que quando você tem uma inteligência emocional muito baixa você estoura a todo momento você está sempre você não guarda e é ruim mas ao mesmo tempo é bom a minha esposa ela é assim ela tipo toda hora cara, mijou fora do pindica ela vem te dar um expor foda-se onde você está eu viro o mestre e falo sabendo por favor a gente faz falar isso em casa de repente é melhor cortar porque eu vou apanhar mas pessoas que têm baixa inteligência emocional elas botam para fora o tempo todo pessoas que já têm um pouquinho mais não estou dizendo que estamos nervando não a gente vai guardando a gente não fala na hora mas é igual aquela gotinha vai pim pim copo vazio esse cara é assim ele está tranquilo meu irmão quando dá merda ele explode mas aí está ele joga porra isso não é inteligência emocional mas você concorda que tem essa correlação que você tipo controla, controla, controla explode aí depois você tenta se redimir você se sente mal você se sente culpado então tem um perfil esse perfil que explode provavelmente sua esposa seja uma pessoa bem dominante ela é e em casa ele parece ser um cara de segurança ele só domina na empresa porque em casa não é dominado mas assim a pessoa dominante ela tende a explodir com mais facilidade é um pavio muito curto qualquer coisa é... estarta essa pessoa que você está falando aqui tipo porra segura, segura, segura segura chega uma hora que ela explode é uma pessoa que não é que ela tem inteligência emocional ela tem um perfil de segurança então ela está o tempo inteiro ouvindo, ouvindo, ouvindo guardando, guardando guardando aquilo está incomodando mas ela não sabe como falar ela não sabe como externar ela não sabe como se posicionar e aí chega um belo dia que ela explode e ninguém entende nada porque ela é sempre uma pessoa muito calma então você espera um comportamento explosivo de quem é explosivo você só não espera um comportamento explosivo de quem é calmo ter inteligência emocional não é nem explodir nem não falar nada é se conhecer a ponto de saber que se eu sei que eu estou irritado é como se você tivesse segundos extras sabe é como se a pessoa que tem inteligência emocional ela tem alguns segundos a mais que outras pessoas ela processa muito bem ela entende que naquele momento ela está ficando irritada e uma das coisas que ajuda muito é uma dica meditação eu sei que muita gente acha que é um mimimi você medita? todo dia todo dia e você mede tipo o batimento baixa mesmo? não, eu não fico controlando isso mas a meditação me faz olhar mais para o meu batimento cardíaco eu não fico medindo mas assim durante 10 minutos eu faço 10 minutos de meditação todo dia com o aplicativo de meditação guiada porque eu odeio meditação tipo ficar aqui 10 minutos sem fazer nada já foi já foi ficou olhando a hora então assim eu uso um aplicativo chamado Meditopia que eu particularmente gosto muito e ele todos os dias tem um tema de meditação e tem uma voz e ela vai te conduzindo a pensar sobre solidão a pensar sobre foco a pensar sobre relacionamentos amorosos a pensar sobre amizade a pensar sobre uma série de coisas que você não pensa sozinho você chega em casa você está cheio de problemas você não vai ficar pensando nesse tipo de coisa são coisas que afetam o teu profissional o teu pessoal afeta muito o teu profissional e a meditação guiada faz você se conhecer um pouco mais a primeira vez que eu fiz meditação guiada foi num curso de uma mulher sabe aquele programa é putz não vou lembrar o nome é não vou lembrar o nome é eu fiz eu já fiz eu fiz muito chamado Xambala mas eu não sei esse negócio que existe ainda é Bem Estar lembrei tem uma apresentadora do programa Bem Estar que ela fez tipo um workshop falando sobre comunicação como dizer os não que você precisa dizer para as pessoas e cara ali foi o dia que eu mais porque até então eu nunca tinha feito meditação e eu fui para lá achando que era conteúdo eu fui para lá achando tipo ela vai passar um monte de conteúdo sobre como dizer não para as pessoas da melhor maneira quando eu cheguei começou com uma meditação guiada aí ela fecha os olhos e observe como teu coração e tua respiração se comportam o fato de eu perder o controle sobre o que eu estava fazendo porque assim eu fui com uma expectativa quando eu cheguei lá era meditação guiada e eu e esse tubarão fiquei eu não estou acreditando que eu paguei por uma meditação guiada o meu coração sério Tiago parecia que era a boca eu estava de olho fechado meditando e o meu coração e a minha respiração já não batia mais eu estava ansiosa pelo fato de não estar sob o controle daquele negócio e ali me caiu uma ficha de que a minha falta de inteligência emocional estava relacionada à falta de controle eu comecei a observar naquela meditação guiada que toda vez que alguma coisa saia do meu controle impactava a minha inteligência emocional e aí eu comecei a refletir que eu não tenho como controlar tudo e se eu não tenho como controlar tudo eu só posso controlar como eu reajo às coisas que acontecem então a meditação guiada ela te ajuda no autoconhecimento a você parar 10 minutos do teu dia e começar a pensar sobre você começar a pensar sobre o que está te deixando mal o que te faz bem e aí por isso que eu falo que não é nem um extremo nem outro não é nem ficar calado e nem explodir e sim saber como reagir em situações de pressão quando você começa a desenvolver tua inteligência emocional é como se você tivesse alguns segundos a mais que outras pessoas que não tem inteligência emocional que ou vão guardar ou vão explodir é você sentir que você vai perder a paciência é sentir que o teu coração está palpitando fora do do compasso normal é sentir que o teu sangue está subindo literalmente porque tem gente que chega e fica corado o sangue sobe literalmente é sentir que o corpo está ficando quente que a mão está ficando suada é sentir é se perceber é tipo assistir o Vingadores o Hulk quando vai ver que ele vai ficar verde que ele começa para sair de perto é isso eu acho eu acho que é a melhor analogia que você poderia fazer é o Hulk pessoas que tem um perfil muito dominante quando estão sob pressão é como se eles tivessem um processo de transformação do Hulk e aí se você se conhece como o Hulk se conhece você fala cara pensa em outra coisa pensa em outra coisa pensa em outra coisa ganha alguns segundos para você ter a melhor reação é e aí eu acho que é um trabalho para a liderança principalmente é um trabalho diário não é uma coisa tipo olha fiz um curso de inteligência emocional e agora eu tenho é todo dia e eu acho muito legal assim animal nosso papo mas eu acho muito legal essa tua busca sabe porque você é uma pessoa inquieta você está ali sempre se complementando buscando e uma coisa que eu olho assim o desafio que você tem é um desafio muito grande a gente lendo as notícias sobre a OMI sobre as captações o quanto você tem para aplicação de time e tal e e animal cara parabéns mesmo porque porque é muito legal você ter essa essa busca constante e estar sempre num processo evolutivo porque você sabe que você vai longe pra caramba porque é muito fácil né pô você é nova pra caramba para o desafio que você tem para o tamanho do time que você tem e você fala porra eu sou foda não preciso de mais nada já estou no topo é é muito fácil fazer isso viu é muito fácil você entrar numa linha da arrogância de não preciso mais estudar não preciso mais me desenvolver é muito fácil então eu acho que ser inquieto e tal o tempo inteiro buscando desenvolvimento é uma forma de você saber que você não sabe nada né recentemente eu encerrei uma turma de liderança na Conquer e aí teve um cara que foi convidado para mentorar a equipe e ele deve ter sei lá uns 65 anos ele falou assim ah um amigo meu tem 90 anos e ainda lidera chegou pra mim outro dia e falou assim nossa aprendi uma coisa nova ontem porra esse cara de 90 anos que lidera até hoje aprendeu um negócio novo que dirá eu com 31 você não tem que aprender um monte de coisa então isso é uma coisa importante assim num processo no papel de líder né às vezes a gente exige muito que as pessoas estejam estudando se desenvolvendo mas e você como líder você está estudando você está se desenvolvendo você está cobrando do outro algo que você não está fazendo né a gente é o tempo inteiro é exemplo é referência tudo que a gente fizer vai ser visto como putz é isso que eu tenho que replicar pra ter sucesso e aí o que você está fazendo e volta aquele ponto né pra ser um bom líder você precisa ser um bom ser humano que ser humano você está sendo pra refletir na tua equipe é coisas positivas reações positivas estímulos positivos né e a gente acha que cuida pouco e aí no treinamento eles falam não sobre uma coisa que é envolvimento total cara os caras pegam muito em questão física tipo espiritual sério de fazer esporte se alimentar bem buscar a Deus é eles pegam muito nisso cara você não é um ser humano bom se você não é um ser humano que está saudável se você não é um ser humano e tipo a atividade física principalmente de manhã te dá uma energia muito boa você não chega cansado você não chega exausto no trabalho você chega pilhado positivamente e muitos líderes não prestam atenção nisso você está bebendo água se você está comendo uma comida saudável ou não se você tem saúde ou não se você pratica uma atividade física ou não e isso no fim das contas tem um impacto gigante no teu comportamento durante o dia com a tua equipe se você vai ser produtivo se você vai estar bem disposto se você vai estar com uma energia para cima então é bem legal a gente começar a olhar um pouco mais para a gente como ser humano antes de começar a olhar como líder não adianta ler um livrinho ali de coach do Rancharão Mitos da Liderança se você como pessoa é um babaca e como tem babaca nesse mundo isso aí tem que sobra tem muito infelizmente foi bonito está preparado para a liderança eu vou te falar que foi bom para mim mentira só para você encaixa com o momento que eu estou vivendo ele é muito tratouzão ele executa só que ele não tem paciência você for burro do lado dele está fudido eu fico toda hora dando esse feedback para ele a gente é de educação a gente ensina a gente tem que educar então se a gente educar fora a gente tem que educar dentro e nem todo mundo tem a tua inteligência eu falo isso não porque eu não sou solidário porque eu também passo por essa porra de ter que explicar as coisas mas não vem me dar feedback não foi começou primeiramente caraca eu não posso bater na porra da mesa e eu sempre bato já faz aquele make off no final com momentos engraçados faz o bumerangue bom eu não posso porque eu não posso